Se voltavas já para trás O tempo andeu não noto Mas sei que ainda gosto De te ver a chegar Aqui Mas se um dia não voltas Eu vou ficar sem notas Para te cantar Canções Eu quero ser mais forte Mas se o coração bate Mais rápido que o nome Não te quis largar Foi o vento que me tirou Do lugar certo E eu agora não sei voltar Diz-me se é para sempre ou por vezes Pensas que o tempo em que andávamos Sempre os dois onde está A noite quando falas O meu coração Diz que sim Depois entre as palavras Respiras eu deitada Imagino-me ao pé de ti Diz-me se é de feito Querer-te tanto eu sei-te Por vezes falo até demais Só que quando eu me deito Ainda penso e sei Que contigo é o meu O meu lugar Essas palmas caem sem achados Um, dois Quando quis largar foi o vento Que me tirou do lugar certo Eu agora não sei voltar E diz-me se é para sempre ou por vezes Pensas que o tempo em que andávamos Sempre os dois onde está Que me tirou do lugar certo Não, 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 não Vamos lá cá atrás Me dá de novo Se eu me botas para ele E não me lembro de espaço e não me lembro de paz Não, 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 não Quis largar, foi o vento Que me tirou do lugar certo E eu agora não sei voltar Quis-me ser para sempre, oh, tu vens Pensas no tempo em que andávamos Sempre os dois, não onde estás? Não me lembro das traças E não me lembro do bares, não bares, não Ainda me lembro das traças E não me lembro do bares, não bares, não Te quis largar, foi o vento Que me tirou do lugar certo E eu agora não sei voltar Muito obrigada, Sheila! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!